1ª Leitura Tornei-me ministro da Igreja para vos transmitir o mistério escondido por séculos e gerações. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos, alegro-me de tudo o que já sofri por vós e procuro completar, na minha própria carne, o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, isto é, a Igreja. A ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou de vos transmitir a Palavra de Deus na sua plenitude, o ministério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. A estes Deus quis manifestar, como é rico e glorioso entre as nações este mistério. A presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o anunciamos, admoestando a todos, ensinando a todos, com toda sabedoria, para a todos tornar perfeitos, em sua união com Cristo. Para isso, eu me esforço com todo o empenho, sustentado pela sua força que em mim opera. Quero, pois, que saibas que luta difícil sustento por vós, pelos fiéis de Laodicea, e por muitos outros, que não me conhecem pessoalmente, para que sejam consolados e se mantenham unidos na caridade, para que eles cheguem a entender, profunda e plenamente, o mistério de Deus Pai e de Cristo Jesus, no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Palavra do Senhor Salmo responsorial A minha glória e salvação estão em Deus. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dEle é que me vem a salvação. Só Ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. A minha glória e salvação estão em Deus. Povo todo, esperai sempre no Senhor, e abre diante dEle o coração. Nosso Deus é um refúgio para nós. A minha glória e salvação estão em Deus. Evangelho Observavam para verem se Jesus curaria em dia de sábado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus, Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem, Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.